O Ministério da Educação publicou hoje o edital com um novo cronograma do SISU do segundo semestre deste ano. Acompanhe aqui comigo. As inscrições do SISU devem ser feitas do dia 7 ao dia 10 de julho. A divulgação dos resultados sai no dia 14 de julho. As matrículas precisam ser realizadas no dia 16 ao dia 21. E o período de manifestação para a lista de espera é de 14 a 21 de julho. O MEC também mudou o dia para se inscrever no ProUni. Os estudantes precisam fazer o cadastro do dia 14 ao dia 17 de julho. A data de inscrição do FIES também foi alterada. E o cadastro deve ser feito no dia 21 de junho até o dia 24 de julho. E tanto o ProUni quanto o FIES ainda não tiveram o edital divulgado.